Bom, agora um outro duo, a atriz, a aluna Beatriz, a aluna Beatriz, eu falei atriz, acontece assim mesmo com apresentadores boas como eu, tá? A aluna Beatriz e o professor Yuri Jardilino vão interpretar o tema da Pantera Cor-de-Rosa, do maestro Henry Mancini. A aluna Beatriz A aluna Beatriz A aluna Beatriz A aluna Beatriz